O Playstation 5 está chegando e junto com ele vão vir alguns jogos. Não parece ter muita coisa anunciada assim, né? Tem um ou dois jogos ali que a gente está empolgado. Está realmente fraco, igual geralmente é começo de geração, né? Se você for lembrar aí as gerações antepassadas aí, a gente vai realmente ver que não tem lá grande coisa. Realmente o começo da geração, os primeiros anos assim são relativamente fracos, né pessoal? Mas, 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 mas nós temos uma coisa muito boa que surgiu aí com o Playstation 4 que é o tal dos Remastered ou das versões Definitive Edition que geralmente vem com gráficos melhorados e todas as DLCs dos jogos das gerações passadas, né? E isso não vai ser diferente do Playstation 5 e é isso que a gente está aqui para falar hoje sobre 5 jogos que vão ser melhores no Playstation 5. O primeiro jogo da nossa lista é o The Last of Us 2. E esse é meio óbvio porque a gente já teve lá no primeiro, no The Last of Us, já foi assim. Ele foi lançado no final da vida do Playstation 3. Assim que saiu o Playstation 4, saiu a versão Remastered que, olha, é realmente a versão que você tem que jogar porque é muito melhor. A gameplay foi muito mais suave, os gráficos estão muito mais bonitos. Parece que é o jogo de verdade. Parece que eles fizeram o jogo para o Playstation 4 e lançaram no Playstation 3 uma versão mais zoadinha para poder jogar lá. E parece que vai ser a mesma coisa que vai acontecer aqui no Playstation 5. Apesar da versão do Playstation 4 já ser espetacular aí, tecnicamente, é um jogo incrível. Os gráficos são maravilhosos, animações perfeitas, a gameplay flui bem. Mas no Playstation 5, com certeza, a gente vai ter aí 60 FPS, vamos ter em 4K, tudo aquele tipo de coisa que vai deixar essa experiência que a gente teve com The Last of Us 2 melhor ainda nesse quesito gráfico, nesse quesito aí de gameplay mais fluida e tal. Então, cara, o que já era bom no Playstation 4 vai ser muito melhor no Playstation 5. O segundo jogo da nossa lista é Ghost of Tsushima. Outro exemplo que já é incrível aí no nosso querido Playstation 4, mas que também vai ter a sua experiência muito melhorada no Playstation 5, porque, principalmente aqui no Ghost of Tsushima, os gráficos já são embasbacantes. Eu imagino que em 4K seja uma coisa incrível ver aquele pôr do sol, o jeito que a planta se mexe, aquela combinação da flor branca com a flor vermelha, o verde... Cara, todas aquelas cores maravilhosas que esse jogo tem nessa direção de arte incrível, vai ser muito melhor em 4K, mas eu acho que o ponto forte do Ghost of Tsushima vai ser realmente o 60 FPS, vai deixar a gameplay muito mais fluida. E, cara, essas animações, imagina se em 30 quadros, você já vendo ali a graminha balançando, as árvores também balançando lá com as suas folhas e tal. Imagina com 60 FPS, com a fluidez, o dobro da fluidez, cara, vai ser realmente uma coisa incrível, linda, e ainda vai melhorar bastante a gameplay, que a gameplay do jogo, né, ela é muito estilosa, os movimentos dos personagens são muito legais, então com 60 FPS vai ficar mais estiloso ainda, e você vai parecer mais realmente aquele samurai fodão que você quer ser. Eis que vejo minha mãe, eis que vejo meu pai. O quarto jogo da nossa lista é God of War. É, outro que também, né, já é incrível no PlayStation 4, não tem muita coisa que você falar, mas, de novo, outro que vai ser melhorado bastante aí, com certeza, com o salto gráfico que a gente vai ter, né. Imagina que já no PlayStation 4, já não é um jogo tão novo, foi 2018, se eu não me engano, já faz dois anos que lançou. Então, imagina como eles vão conseguir dar essa melhorada, se melhorar ainda mais as texturas, botar o jogo em 4K, melhorar toda essa, realmente, ambientação que você tem, que é a coisa mais bonita do God of War, é muito bem feito mesmo, e, ainda assim, botar também aquele negócio dos 60 FPS. No PlayStation 4 Pro, a gente já tem mais ou menos isso, mas não é 100%, então, imagina que no PlayStation 5, eles consigam dar uma boa bufada, e com certeza vai sair, porque a Sony não vai perder a chance de lançar esse jogo de novo, e trazer mais hype de volta para esse jogo, que foi muito bom. O quarto jogo da nossa lista é Marvel's Spider-Man. O Homem-Aranha também vai ser outro jogo que vai ser muito melhorado a 60 FPS, já tem uma gameplay incrível, você balançando nos prédios, passando para lá, passando para cá, tendo aquela visualização incrível da cidade inteira, o sol batendo. Cara, é sensacional, é sensacional, é lindo, mas tudo aquilo, aquela movimentação do combate, a movimentação de você realmente balançando entre os prédios a 60 FPS, vai ser incrível, vai ser muito melhor, e vai ser uma experiência muito mais fidedigna, eu diria assim, a você se sentir o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha não vê as paradas ali tão do jeito que ele está vendo, ele vê com mais fluidez, ele consegue ver mais tranquilo, ainda mais por ele ter o sentido aranha, né, que às vezes faz as coisas, né, nos videogames a gente traduz como as coisas acontecendo em câmera lenta e o Homem-Aranha conseguindo desviar delas. Então, essa percepção vai ser muito mais legal, e esses efeitos vão ser muito mais explorados aí dentro de 60 FPS, e o Homem-Aranha com certeza vai sair com essa melhoria, porque já está saindo, né, o Miles Morales lá, a nova, um stand-alone, né, que eles chamam, né, como se fosse um spin-off do jogo do Homem-Aranha do PlayStation 4, vai sair do PlayStation 5, é um dos jogos de lançamento, e com certeza eles vão fazer esse remaster para a gente ter essa oportunidade de explorar de novo Nova York com as teias do Homem-Aranha. Rated T for Team. E o quinto jogo da nossa lista é Death Stranding. E esse a gente já tem certeza absoluta que vai ser melhor, porque já saiu a versão do PC, a versão do PC aí está chegando, sei lá, os caras conseguem botar a 2.000 frames para o segundo, comprando um PC de 50.000 reais, mas no PlayStation 5 com certeza a gente vai ter essa versão melhorada, porque como eu falei, já saiu basicamente a versão melhorada no PC, então no PlayStation 5 vai ser a mesma coisa, vai ser só um port basicamente, né, então com certeza a gente vai ter essa melhoria e já vai tornar o jogo muito mais legal, porque as vistas do jogo, o negócio do Death Stranding é você andar de um ponto a outro, é basicamente isso que você faz no jogo. E o que é legal dele é você, enquanto você está fazendo essa caminhada ali, que tem alguns percursos ali que você tem que fazer que são mais difíceis e tal, e você vai olhando para o cenário e você vai apreciando aquilo, e apreciando a movimentação do personagem que é muito bem feita, os gráficos de diálogo, de movimentação, expressões sociais são também incríveis, tudo isso rodando a 60 FPS vai deixar o jogo realmente muito melhor, e muito melhor de você ser, realmente você ter a experiência de estar fazendo aquela caminhada gigante pelos Estados Unidos ali que todo mundo falou, eu também concordo com todo mundo, não parece nada com os Estados Unidos, mas eles falam que é os Estados Unidos, então a gente acredita. Então a gente vai fazendo isso, e você vai ter essa experiência muito melhor, tanto em 60 FPS quanto em 4K, e como eu falei, como a gente já tem isso lá no PC, na versão que saiu para o PC, com certeza no Playstation 5 a gente vai ter realmente esse remaster, ou essa, sei lá, só update incrível do Death Stranding. Mas então é isso aí galera, você conseguiu pensar em algum outro jogo que poderia se encaixar aqui nessa lista, mas que nós não comentamos aqui? faz o seguinte, deixa aí nos comentários, e conta para nós a sua opinião aí sobre o jogo que faltou nessa nossa lista incrível, beleza? No mais era isso aí, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação, não esqueça também de seguir as nossas redes sociais, e de se inscrever aqui no canal, e acompanhar todos os outros vídeos do canal da Joinville Games, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... tchau, 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 tchau Obrigado.